Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo nós vamos falar o verdadeiro motivo do rompimento dos Beatles segundo Paul McCartner. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final, agora sem mais delongas, bora que bora pro vídeo. Quando os Beatles se separaram em 1970, muitos fãs apontaram o dedo para o vocalista e baixista Paul McCartner. No entanto, mais de 50 anos depois, McCartner revelou que foi de fato John Lennon quem instigou a separação da banda. Em uma entrevista ao jornalista John Wilson, Paul McCartner disse que John Lennon entrou na sala um dia e disse, estou saindo dos Beatles. E ele disse, é muito emocionante, é um pouco como um divórcio e então ficamos para colher os pedaços, afirmou Paul McCartner. Enquanto Wilson destacou que foi Paul McCartner quem processou seus companheiros de banda para acabar com a parceria comercial, ele também disse que a condição de culpado pela separação da banda teria frustrado McCartner por mais de 50 anos. Paul disse que a decisão de John Lennon de deixar a banda foi impulsionada por sua busca pela justiça social. John Lennon e sua esposa Yoko Ono usavam sacolas de pano para incitar as pessoas a não julgar os outros baseado em sua aparência. Lennon e Ono também fizeram campanha pela paz em Amsterdã e Montreal em 1969, quando ambos se deitaram em quartos de hotel por uma semana em protesto contra conflitos particularmente a guerra do Vietnã. O ponto é que John Lennon realmente estava vivendo uma nova vida com Yoko. John queria entrar em uma sacola e ficar deitado na cama por uma semana em Amsterdã pela paz, disse Paul McCartner, não se discutia contra isso. Paul descreveu a separação dos Beatles como o período mais difícil de sua vida e disse que imaginava que os Beatles continuariam por muito mais tempo se Lennon não tivesse instigado a separação. Os Beatles estavam se separando e esta era a minha banda, este era o meu trabalho, esta era a minha vida, disse ele. Eu queria que continuasse, achava que estávamos fazendo coisas muito boas. Lembro de ter visto em várias fontes que realmente John Lennon mudou muito depois do seu relacionamento com Yoko Ono e isso acabou resultando na separação dos Beatles. Paul McCartner também disse a Wilson que ele e Lennon haviam escrito uma peça de 4 páginas antes de começarem a banda. Mas você já conhecia essa versão relacionada ao fim dos Beatles? Já deixa ai nos comentários para mim saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.